Lição do dia, livro ceifa de luz, capítulo 57, doação e nós, dai e dar-se-vos-á, orientou Jesus, em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deus te deu a ciência, a fim de que a estendas em benefício de nossos irmãos, com o tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz, que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro de discórdia. Deus te deu autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo, sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes, nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá, entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que não os conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que des. Emmanuel. Ama, trabalha, espera, perdoa, faz o bem sempre. O bençoado dia. Graças a Deus.